Esse é um vídeo um pouco diferente que o cachorro lá, mas ainda é um vídeo de olho roxo, deve ser o terceiro de olho roxo, né? Vou fazer uma playlist aqui, vídeos de olho roxo. Mas o que que acontece? Eu fiz alguns vídeos sobre ocultismo na música. Eu falei, tem um vídeo meu em inglês sobre o Led Zeppelin, e o ocultismo tem um vídeo meu em português, e o Led Zeppelin, e tem um vídeo em que eu falo do ocultismo na música em geral, e eu trato do Raul Seixas. Então, vendo os canais aí no YouTube, inclusive o da Lauren, que é um canal que eu acho interessante, né? Eu vi, ela tá falando do contato dela com Gnose, ou era Goese, uma coisa assim. Eu não tenho contato com essas duas coisas, eu sei o que é Gnose, e Goese eu não tenho interesse em saber disso, não. Por causa da influência da música, eu estudei Telema, né? Então é isso mesmo, faz o que tu queres, é o todo da lei, da lei, viva, viva a sociedade, altera... Não vou continuar cantando, porque vão me dar, o robô vai dar um strike aqui, vai pedir os direitos autorais, né? Mas, é... Então eu estudei realmente, e o que que acontece? A minha experiência com isso foi péssima, porque, bom, se você for ateu, pode ir embora, tá? Se você tá achando que eu tô dizendo pra você não ouvir o Led Zeppelin, ou não ouvir Raul Seixas, então vai embora, que não é isso que eu tô falando. Estou falando que a Telema, ou Telema, ela é perigosa para certas pessoas. Por quê? Bom, se você olhar assim, o Led Zeppelin, é uma banda que fez um sucesso trondoso e acabou logo. Então, o filho do Robert Plante morreu, o Carrick, ele teve um acidente de carro, o John Paul Jones morreu super cedo, entendeu? E, então, aconteceram tragédias com a banda, né? No meu caso, o que aconteceu com relação a esses estudos, é que eu sou sensitiva, e não tô dizendo que eu prevejo o futuro, não. O pessoal acha que quem é sensitivo é a Mãe de Ná, né, que vai saber os números da Mega Sena. Não, não é assim, eu sou sensitiva, e sensitivo tá cheio. Você vai no terreiro de uma banda, tá cheio lá, se você quiser, assim, terreiro tem 60 filhos de santos, 60 sensitivos. Você vai no Kardecismo, né, Kardecismo ali tá, sei lá, quantos que tem ali na Comunhão Espírita de Brasília? Deve ter umas 200 pessoas, assim, pelo menos umas 150 ali são sensitivas. É comum, mas não é agradável, assim, ser sensitivo. É uma coisa que pesa pra gente se você não tem uma doutrinação. Se você for para a Igreja Católica Romana, a Renovação Carismática, o pessoal lá tem sensitivos lá, né? Então, na Igreja Evangélica também tem pastores que são sensitivos, né? Você tá mais aberto, né? E eu não sou ateia, não tem como ser ateia, eu fui, não sou mais. E o estudo da Telemann, ele abriu isso de uma forma muito maior, abriu portais, coisas assim, que não foram legais pra mim. Me trouxeram muita perturbação, tipo, eu andava na rua, passava mal. Eu fiquei muito perturbada. E eu fiquei só uns seis meses estudando com... Era uma amiga minha que me dava aulas, né? E é bastante perturbador, né? Pra mim não foi legal, porque aumentou a minha sensibilidade demais e me deixou mais aberta pra coisas que não eram positivas. Então, essa é a minha experiência com a Telemann. Agora, possivelmente, pro Jimmy Page foi boa a experiência, né? Mas pra quem é sensitivo, pelo menos no meu caso, foi ruim. E não era só o Led Zeppelin que tinha esse lado, né? Se você... Eu falei do Raul Seixas. Mas o Ernst Crowley desenvolveu a Telemann com base na Kabbalah judaica, né? Em outras coisas orientais, assim. Caramba, ele influenciou muita gente nos anos 60 e 70. O Bowie, assim, ele cita o Crowley. Mas o Bowie era um cara muito genial e ele estava, assim, estudou com certeza a Telemann, mas ele também foi budista tibetano. Assim, o cara ia pra tudo que é lado, assim, entendeu? Eu não sei se no final da vida dele ele arranjou ou achou a verdade dele. Mas, assim, ele estudou tudo e botava tudo nas músicas, né? Tem fotos dele que são alusivas a ensaios fotográficos do Ernst Crowley. O Ernst Crowley está na capa dos Beatles, do Sgt. Peppers. Obviamente que vai chegar, assim, alguém dizer assim, Ah, você está dizendo pra não ouvir Beatles? Não, não estou dizendo pra você deixar de ouvir Beatles. De forma alguma, eu adoro Beatles. Hoje mesmo eu estava ouvindo, don't let me down. O que eu aconselho é separar, assim, o artista das influências dele. Por exemplo, o Axl Rose. Eu gosto de Guns N' Roses. Tinha uma época que o Axl... Hoje ele é tiozão, gordão, com a voz detonada. Mas tinha uma época que ele estava no auge e andava com camiseta com um assassino. Vou citar o nome. Né? Camiseta de um assassino. Né? É, eu acho que o Axl não é o cara mais legal do mundo. Só isso. Mas, da mesma forma, eu acho que o Jimmy Page não é o cara mais legal do mundo. Embora eu ache uma criatura brilhante. Mas, então, por influência dessas coisas... O Ozzy cantou sobre o Crowley, esse tipo de coisa. Eu fui estudar. E, pra mim, eu estou tendo que conviver com as consequências disso até hoje, né? Então, é uma coisa bastante complicada, né? É bastante complicada. O ocultismo, ele tem várias ramificações, né? Essa é uma das ramificações do ocultismo, né? E um dia eu posso dizer como que eu consegui, assim, sobreviver. Porque havia coisas, assim, que estavam pra me matar, né? Eu entrei em conexão com, digamos assim, com uma espiritualidade bastante negativa, né? Então, é isso aí, galera. Continuem ouvindo o Led Zeppelin. Continuem ouvindo essas bandas todas, né? Até esse negócio de telemas e até o Jay-Z, o rapper. Às vezes, ele aparece com a camiseta, do what I will shall be the whole of the law, né? Então, muita gente curte essas coisas, né? Mas, pra mim, foi bastante ruim, né? E se você é uma pessoa mais sensível, mais aberta, realmente, não é aconselhável. Se você é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, chega num lugar, assim, você sente que a energia tá ruim, se tá mal. Nossa, esse ambiente aqui é ruim, né? Uma energia pesada, vou embora. Cara, esse tipo de estudo não é pra você. Então, fica aí, tá, gente? E como diria o próprio Jimmy Page sobre as músicas dele, você não precisa virar o disco do Led Zeppelin, ao contrário. Não precisa, as mensagens já estão ali. Até logo, gente. Feliz Cosme e Damião. Feliz Cosme e Damião.